O estaleiro Rio Tietê em Arassatuba foi um dos alvos de hoje de mais uma fase da operação Lava Jato. A fase número 59, que está sendo chamada de quinto ano, apura supostos pagamentos de propinas do Grupo Estre, um dos proprietários do estaleiro, a executivos da Transpetro, braço da Petrobras. Os contratos entre a empresa e a estatal foram firmados entre 2008 e 2014 e somam 682 milhões de reais. Além de Arassatuba, também foram cumpridos mandados em São Paulo. Os alvos da operação são Wilson Quintela Filho, acionista e ex-presidente de empresas do Grupo Estre, além de um executivo do grupo e um advogado que prestava serviços a Estre. O escritório dele teria sido usado para lavagem de dinheiro. As investigações que atingem diretamente o estaleiro de Arassatuba têm base na delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Ele afirmou que ajustou com Quintela o suposto pagamento de 1% dos contratos do Grupo Estre firmados com a estatal. Em nota, a Estre informou que vem colaborando com a operação e vai permanecer à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.